Fala gurizada ligada no canal Bruno Carrão Patacho ou Rio Grandense Esportes Mais uma vez para uma ação daquelas bacana que se não fosse vocês todos que ajudam e colaboram todos os meses A gente não seria possível de fazer né Então agora, ali na avenida Juca Batista, próximo ao Urubatã É na entrada do Urubatã na verdade ali Tem um casal, uma família na verdade Que todo dia entre esse horário, 6 horas da tarde Fica ali, acho que a esposa, o marido e a gurazinha, deve ser filha deles Vendando, se eu não me engano, é pão de casa, pão feito em casa tá E eu sempre passei, até hoje eu não tinha levado nada Acho que faz um mês já que eu passo ali o vendido direto Então hoje chegou o mês da ação nossa, do projeto Rio Grandense Beneficente E é com eles que faremos hoje aquele mesmo discurso Que a gente tem um canal para divulgar ambulante de rua Que é uma verdade sempre, mas no final a gente compra tudo né Se o dinheiro for possível, tomara que dê E a gente distribui fazendo o nome deles e propaganda para eles venderem mais e mais ainda Assim como a gente faz com os outros que vocês acompanham nós aqui Tá? Então vamos lá, vamos embora agora Ali é meio ruim que assim ó Como é uma avenida muito movimentada Eu tenho certeza se eu parar por mais de 10 segundos Vão ficar buzinando nas minhas costas Então eu vou ter só que falar com ela e já vou ter que ir para um outro lugar Atravessar a rua né? Vamos ver o que dá lá Segue no vídeo aí Oi, tudo bem? Vamos levar o pãozinho hoje? Olha só, eu tenho um canal na rede social E eu divulgo as pessoas que trabalham de ambulante na rua Posso fazer um trabalho com vocês para divulgar? Claro que pode Tá, eu vou fazer a volta Então eu estou gravando aqui ó Eu vou fazer a volta ali e falo com vocês Tá? Tá ok, tá tranquilo Então qual é o teu nome? O meu é Lisiane Lisiane, então tá Vou fazer a volta lá com a Lisiane Olha pessoal, o Sandro e a Lisiane Que estão todo dia aqui Esse é a juta batida e o couro patã aqui né? É Então assim ó Família? Família Carido mulher e filha Filha Eu falo para eles, estão todo dia ali Eu acho que são família Todo mundo está trabalhando ali E aí como é que funciona? Eu vejo quando eu vi só no meio da tarde né? Cara, a partir das 17h, 16h30 aí disso aqui Sim A gente trabalha com os pãezinhos caseiros Nós fizemos todos os dias de segunda, sábado E na verdade a gente tem uma casa de acolhimento Onde a gente acolhe pessoas moradoras de rua E ali a gente sustenta eles através do projeto Rancho dos Profetas Que é aqui no Lajeado Ah, então é mais legal aí Então isso aqui não é uma renda para vocês Não, é para casa de acolhimento Quem quiser ir lá visitar É ali na avenida No Lajeado É João Paulo Coelho ali 349 Tem endereço, tudo aqui Tem o nosso telefone É, o nome do projeto Tudo direitinho né? Uhum Para quem quiser visitar Ah, então é mais legal ainda pessoal Eu achei que era uma renda para eles Então eles fazem de forma voluntária É, é um trabalho voluntário Muito legal E aí você fica A gente dá 6 horas? Aqui a partir das 17h Vem junto aqui, vem junto aqui Nós precisamos vender Nós precisamos vender Nós estamos correndo atrás Nós chegamos atrasados E fica da 6h dá? Da 5h a 7h Até vender tudo Às vezes vendemos Da 5h a 6h Sim 40 pães que nós fizemos por dia Sim E qual é o valor de cada pão? 10 reais 10 reais 10 reais E aí o... Vende tudo e vai embora Ou fica até vender mesmo? Até vender tudo Nós não podemos ir embora Com nenhum pão Se tiver que chegar Até as 10h da noite Já chegamos às 10h E de forma voluntária É, é voluntária E lá a gente tem que... A gente vai conseguir manter As portas do projeto aberto Porque a gente infelizmente Não tem alguém que patrocine Entendeu? Alguém que possa lá Todo mês Oh, estamos ajudando vocês Não, é tudo para... Não, que baita trabalho Então assim, hoje Vocês vão embora mais cedo Vamos Porque a gente vai levar tudo Exato A gente vai levar tudo E olha que legal, pessoal A gente vai levar tudo Para ajudar o negócio dele Amém É o negócio É o projeto dele Amém É a Casa de Apolimento É a Casa de Apolimento Fala aí, fala aí Quem quiser conhecer A Casa de Apolimento É lá no bairro Lajeado Beco João Paulo Coelho 349 Olha aí, pessoal Que maravilha Olha isso Hoje é para... Olha aqui, olha Hoje é para eles ir embora Mais cedo, viu, pessoal Eles sigam dar 5 Até vender tudo Para ajudar o projeto, pessoal É mais interessante O trabalho deles ainda hoje E a gente vai fazer Eles ir embora mais cedo E agora o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai comprar O... Você aceita o PIX, né? Sim Ah, pela graça do Deus Então a gente vai comprar É o seguinte, cara Mas a gente vai comprar Eles vão distribuir para o pessoal E já eles falar Como é que é o projeto Você tem que entender O projeto do projeto Entendeu? E se der certo Como todo o nosso projeto Que a gente faz A gente divulga nas redes sociais E mais pessoas compram Que viram E essa é a nossa ideia A gente está divulgando Agora para as pessoas Comprar e agora Saber o que vocês fazem mesmo É Que eu achei que vocês viviam Não, a gente paga aluguel lá A gente paga... A graça de acolhimento A gente paga aluguel lá A gente paga luz, paga água Paga tudo lá, né? Para a gente recolher Agora mesmo Nós acabamos de receber Um senhor lá Sim É Um senhor que estava... Era morador de rua Já levaram ele para lá agora É E eu disse Rapaz Nós estamos aqui na zenda dos pães Vai lá Dar um banho nele Dar um alimento para ele E tudo através dos pães Que nós levamos para lá O alimento Tudo Pessoal, eu sei que o nosso projeto É sempre ajudar as pessoas Que vivem disso Mas isso aqui Eles estão ajudando outras pessoas É mais legal ainda Então, assim, ó Gostei muito já de cara Eu realmente achei Até me surpreendeu Normalmente a gente surpreende as pessoas Mas vocês que me surpreenderam O trabalho que vocês fazem É diferente Então, senhor Contem Quantos tem? 2, 3, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Chegando em 15 29, 9 29, 10, 290? Então tá, pessoal 290 reais Então eu vou ter que desligar o celular aqui Para fazer o Pix para eles Deu Bom, pessoal, beleza? Esse aqui é um bom de graça hoje para ti Eu acabei de comprar deles aqui E eles fazem um baita trabalho Eu achei que eles viviam disso Mas isso aqui eles fazem Para arrecadar para o projeto deles Não, não É para ti Para te conhecer o trabalho deles Então a próxima vez que passar Quem quiser lembrar deles Para te dar o projeto que eles fazem Lembra deles Leandro, pessoal Bom dia para vocês Tudo bem, pessoal Já deu um livro? Já O Bruno, nessa noite Ele abençoou a casa de acompanhamento É um presente, pessoal É um presente Ó Um presente para você Eu acabei de comprar deles aqui Ele faz um baita trabalho Isso aqui Eles arrecadam com o projeto deles no lajeado Oi? Pão Não, é de graça, tá pago Eu já comprei deles, tá? Eu estou distribuindo Para mostrar o trabalho deles para vocês É presente É presente Ó, eu tenho um projeto Que eu comprei nos pães deles, tá? E aí eu estou divulgando O trabalho que eles fazem E aí eu estou divulgando Ajuda o projeto que eles estão lá no lajeado Então eu estou divulgando o trabalho deles E uma prova Antes de passar aqui E se querer ajudar eles Tá, fica com o olho Hoje ainda vai passar, tá? Tá, tá, tá Cadê? 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 Deus abençoe Eles ganharam o pãozinho E quiseram mesmo assim Abençoar a casa de acolhido Ah, isso acontece também Então tá, pessoal Aqui ó Fechou tudo Não tem mais nada Já doamos Que às vezes demora um pouquinho Porque o pessoal é meio desconfiado Mas aqui ó Então mais uma vez Um ótimo trabalho aqui da Liziana e do Sandro Legal, né? Esse tipo de projeto é legal E aí libera você no mais cedo também Ah, que maravilha Deus é fiel Acabou o pãozinho Querem mandar o último recado pra Gurizada? Ah, agradeço Vou passar aqui na Juca Batista Aqui ó Deem na frente do posto de gasolina E do Paradouro E compram o nosso pãozinho aí, pessoal Pra ajudar aí ó Os moradores de rua aí ó Dependente químico Querem ajuda A gente vem pra cá A gente se doa Fazendo os pãezinhos E vendendo eu e a minha família Minha esposa Que Deus abençoe a cada um Obrigado, Bruno Deus te abençoe aí também Tá certo E eu fiquei muito feliz em fazer Porque como eu falei Pra fazer no começo do vídeo É um projeto um pouco diferente esse, né? Não é Eles não vivem disso Eles ajudam outras pessoas Que é mais legal ainda Aí vai de frente com o nosso projeto Porque é uma corrente do bem, né? O pessoal que nos ajuda financeiramente Todos os meses Ajuda pra eu fazer o projeto Pra ajudar outra pessoa E você tá ajudando outras pessoas É uma corrente do bem E é isso que tem que ser feito Pode ver A Liziana nem parou Porque outra pessoa já chamou ela lá atrás Mas não tem mais pão, né? Então tá Pessoal, então é isso por hoje Mais uma ação Obrigado a todo mundo que ajudou todos os meses E quando passarem aqui já sabem Ajudem eles Que o trabalho é muito bom Valeu Valeu